A minha sorte grande foi você cair em céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu olho quer um vinho Doce dos teus beijos, valor dos meus braços Chegou, chegou em meus braços Mandando um pedaço, como que não é brincadeira É igual a vida em nosso, atenção em sua Sobe Tu eras, tu eras, tu eras, levantou tu eras Eu quero que você canta Tu eras, tu eras, tu eras, levantou tu eras A minha sorte grande foi você cair em céu Eu quero que você canta Viver a emoção, ganhar teu coração Ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu olho quer um vinho Doce dos meus beijos, amor dos meus braços Chegou, meu olho quer um vinho Chegou, meu olho quer um vinho Pegou e me deu naço Paco, me espalho Tira o pé do chão Tira Boeira, 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 levantou Boeira, eu quero que você canta Boeira, Boeira, levantou Boeira Boeira, Boeira, levantou Boeira, levantou Boeira Vem lá Mas quero ver se você vem Não te trago nessa vida, porque eu te amo Lisboa! Eu te amo Eu te amo Acontece que na vida a gente tem De ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ouvir, pra te ver cantando Tanta gente ama Com esse dinheiro Só se quer amar Eu te amo 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 Pererê saiu na capa do jornal Uma cachimpa e um carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Carnaval pra gente Pererê não gosta de fumascar Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não gosta de sorvete quente Pererê não come se faria Pererê não gosta de sorvete quente Mas quando vira índio ele se canou Na salada dele tem tomate cru Pererê é a mágica querido do Brasil Pererê só quer atrás do trio Pererê é a mágica querido do Brasil Pererês Sem peregris, sem peregris Sem peregris Não para não Nunca duca no ver Nunca duca no ver Joga pro Beira Pra você Eu morava com a minha pérdida em deserta Deserta e na deserta da rua Saiava com um índio que me desse alegria Eu morava numa ilha perdida e desgraçando Desgraçando uma visada na rua Sonhava com um índio que me desse alegria Eu morro sem macho na cabeça e não ativo demais Tocava o amor, eu quero mais Tentava te dar a cabeça e não ativo demais Ele tocava o tambor, se agitou E o seu amor Dei tudo no meu coração e agora eu sou feliz Seu amor é carival Meu coração é todo meu trabalho Seu amor é carival Todo mundo de mandada, todo mundo de mandada Seu amor é carival Ao meu comando, vamos pro lado de lá